Arroz doce de coco brulé, super cremoso, fácil de fazer, perfeito pra essa festa junina. Vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Thiago Sodré e eu vou colocar em uma panela grande, uma xícara de arroz branco, uma xícara de água e pra essa receita eu vou usar um litro de leite, mas agora eu vou colocar só uma xícara. Eu gosto de botar uma pitadinha de sal e um pauzinho de canela e é só levar pra cozinhar em fogo médio pra baixo, mexendo de vez em quando, até o arroz cozinhar e o líquido secar. Em seguida eu vou entrar com o restante do leite e aqui eu vou usar esses produtos maravilhosos de coco da Copra. O leite de coco, que eu vou colocar uma garrafinha inteira de 200ml e esse flocos de coco ralado, que eu vou colocar o saquinho todo de 100g. Em seguida eu entro com uma caixinha de leite condensado e agora é só ligar em fogo alto, mexendo sem parar e tomando cuidado pra não grudar no fundo, até ele engrossar e ficar assim. Você pode colocar em uma travessa só, mas eu gosto de servir individualmente e colocar nesses potinhos e vou levar pra gelar. Depois de gelado eu vou colocar por cima esse açúcar de coco da Copra e com um maçarico bem fraquinho eu vou caramelizar ele. Cuidado porque o açúcar de coco ele queima um pouquinho mais rápido que o açúcar branco. Isso aqui ficou sensacional, o arroz fica parecendo um pudim, ele fica firme pra comer de colher assim, mas ele fica super leve, cremoso e não ficou aquele super doce e enjoado. Eu amei! Me conta aqui nos comentários o que você achou, compartilha com os amigos e bom apetite!